O segundo tempo, Elivelton cobra essa falta e abre o placar para o Carijó. O segundo tempo, Elivelton cobra essa falta e abre o placar para o Carijó. O segundo tempo, Elivelton cobra essa falta e abre o placar para o Carijó. O segundo tempo, Elivelton cobra essa falta e abre o placar para o Carijó. O segundo tempo, Elivelton cobra essa falta e abre o placar para o Carijó. O segundo tempo, Elivelton cobra essa falta e abre o placar para o Carijó. O segundo tempo, Elivelton cobra essa falta e abre o placar para o Carijó. Elivelton cobra essa falta e abre o placar para o Carijó. Elivelton cobra essa falta e abre o placar para o Carijó. Ele disparou o Tony Galego, ele fez o passe curto entre as linhas, acabou encontrando ali o Elivelton para o Tony Galego. O segundo tempo, Elivelton cobra essa falta e abre o placar para o Carijó. O segundo tempo, Elivelton cobra essa falta e abre o placar para o Carijó. O segundo tempo, Elivelton cobra essa falta e abre o placar para o wall. O segundo tempo, Elivelton cobra essa falta e abre o placar para o Bernabeu. O segundo tempo, Elivelton cobra essealles. Ele les machte o placar para o Angl Parent стала um dos primeiros. Nah, ele Se inscreva no canal. MÚSICA Elivelton levantou na área, olha o Felipe Amorim bateu um tiro MÚSICA Lá tem a marcação do Andrezinho, chegou na antecipação, toca a bola com Elivelton, passou e vai conduzindo, vai prendendo a bola, segurando para o ataque Marcelo fica à frente dele, o lançamento foi feito, bom lance, vai arrancando para o campo de ataque Elivelton MÚSICA E viu bola Elivelton, recebeu, se mandou, tentando de braço da marcação do Mineiro Jeff Silva já passa ali, olha, pelo lado esquerdo no alto Carlos Alberto fica na posição que era do Douglas, ocupando a lateral Jeff Silva vem para o cruzamento Foi bem no lance Elivelton MÚSICA MÚSICA Tocou ali na ponta Vai para a jogada individual, vai partindo O Elivelton, olha o cruzamento, lá para a grande área Vai descendo o Santo André, bola muito curta, tentativa do Tênis, aqui pela esquerda, já recuperou o Elivelton MÚSICA 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 E aí E aí